E aí meus amores, sejam bem-vindos de volta. Antes de iniciar já deixa o seu valioso like pra tá fortalecendo o nosso canal. Se inscreva se você é novo por aqui e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o meu domingo. Fui fazer compra e lava a roupa também, porque aqui é desse jeito. Então, simbora pro vídeo. Aqui tem o feijão, arroz, essas batatas doces. E o peixe. O do francisco ele vai comer logo é a cabeça, meu. E aqui é o meu prato, então bora encher o bucho. Lavei umas roupas, ó. Então meus amores, eu tô indo lá arrumar minha sobrancelha. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá agora. Ó. Tá feia, viu, menino? Então vamos lá comigo. Tchau. 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 Meus amores, depois que eu arrumei a sobrancelha, a gente foi fazer a compra do mês e depois a gente foi comprar as verduras. Não tinha nada no armário, não tinha nada de verdura e a gente foi fazer tudo logo de uma vez. E o cabelo... Meu cabelo só tá a bênção. Tchau, meus amores, eu vou terminar de cuidar das coisas, porque ainda tô lavando roupa e o dia por aqui continua. Bom, gente, eu vou ter que limpar essa sala, tá precisando muito. Vou tirar essa manta do sofá, colocar no cesto de roupa, porque já tá suja. Vou dar uma arrumada por aqui e varrer esse chão. Mas eu acho que eu já vou varrer logo a casa inteira. Aí eu só mostro pra vocês limpando mesmo. Aqui são algumas coisinhas que o Francisco tinha comprado pras plantas. Isso aqui é um fertilizante da Rosa do Deserto. E farinha de ossos. Mas aí, mais pra frente eu mostro pra vocês. Ontem o Francisco limpou um pouquinho do quintal. Jogou a extensão ali, ó. Ali tem o tripé. A cadeira, que o lugar dela nem é ali, é lá na cozinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui fora. E aí, meus amores, ele limpou só um pouquinho mesmo do quintal, ó. Porque pra lá ainda tá um mato grande. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior que ele ia fazer o negócio do sombrite, ó. Ele colocou lá em cima. Pro sol não ficar batendo tanto nas plantas. A gente colocou um pouquinho ali também no portão. Porque as pessoas passam e ficam olhando, né. Mas ficou uma lindeza. Isso aqui é a minha... Isso daqui é a minha Maria Sem Vergonha. A outra Rosa do Deserto que eu falei pra vocês que perdeu a Rosa, né. Isso daqui é a outra. E vai cair uma chuva por aqui. E ainda eu tô lavando a roupa, vocês não acreditam? Coloquei o tapete na banqueta. Porque daqui a pouco eu vou usar ele lá na sala. E aqui estou eu na segunda remessa de roupa. Aqui, na verdade, só tem calças. Como eu falei pra vocês que tinha ido comprar verduras. A gente comprou ovos também, tá? R$20 a cartela. E aqui na cozinha eu só vou limpar também. E aqui na quarta tem algumas roupas que eu já tirei do arame. Então eu vou terminar de lavar essas roupas aqui, meus amores. Aí quando ela estiver limpa, eu só estendo. E aí Tchau. 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 Finalmente, depois de muita luta, limpia a casa. Eu organizei tudo no seu devido lugar. Eu tirei a manta, coloquei no cesto de roupa, como eu falei pra vocês. Coloquei o tapete de volta. E é assim que ficou, gente. Então, gente, depois de ter arrumado a casa, ter lavado a roupa, lavado a louça. E agora eu tô aqui descansando um pouco. A gente vai assistir um filminho agora, ó. Na do Caribe. Agora a gente vai assistir um filme que a gente tá maratonando. Não, é pirata do Caribe, né? O Francisco tinha me dado essa tortuguita. Aí vem 24 bombonzinhos. Aí são desse jeito aqui, ó. E esse é muito bom. E realmente é uma tartaruga, viu? E é muito bom. Recomendo demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com sua família, com seus amigos. Não deixe de assistir as telas finais, que eu deixo aqui recomendando os vídeos pra vocês. Um beijo, um abraço. Eu sou a Miri Alen e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí